Olá alunos do curso de bacharelado em administração pública, sou a professora Eliane Orbus do Departamento de Administração e vamos trabalhar a disciplina de LFE, que é uma linha de formação específica com o objetivo de dar um suporte, um apoio na disciplina de estágio. O tão temido estágio muitas vezes é encarado pelos alunos como algo muito difícil. E eu diria para vocês que eu trocaria a palavra difícil por complexo, porque é uma atividade que envolve diversas ações as quais normalmente nós não estamos assim muito acostumados, estamos mais acostumados com aquela disciplina onde a gente tem uma aula expositiva, onde a gente recebe alguns conteúdos e depois realiza uma prova. O estágio é um pouquinho diferente, eu imagino que vocês já tenham lido o material sobre estágio e já devem ter percebido isso. Mas então, eu reforço mais uma vez, vamos trocar a palavra difícil por complexo. E eu posso dizer isso para vocês pela minha experiência, que tenho como acadêmica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, da nossa Unicentro, onde também realizei meu estágio em administração e também como professora coordenadora do estágio na universidade, também já atuei como professora orientadora. Então, eu digo para vocês que é uma atividade bastante complexa, nada que a gente não consiga realizar, nada que seja assim impossível de alcançarmos o sucesso. Então, digo para vocês que é um momento, inclusive, de coroação do nosso curso, de todo o aprendizado que a gente teve durante os quatro anos. Porque é no estágio que se a gente deixou de lado alguma coisa, se perdeu algum conteúdo, no estágio a gente vai acabar resgatando. Então, eu diria até que o estágio é um resgate de tudo que a gente aprendeu durante os quatro anos e a coroação, então, dessas atividades, é a coroação do nosso curso, enfim, é aquele momento bastante esperado. Ele representa o fechamento do nosso curso, né? Então, vamos deixar a dificuldade, a palavra difícil, vamos trocar, então, ela pelo complexo, né? Uma diversidade de atividades que dependem muito do acadêmico, mas que não são impossíveis de serem realizadas. E eu gostaria de conversar agora um pouquinho com vocês algumas considerações que são importantes, né? Algumas considerações iniciais sobre o estágio. Por exemplo, na administração pública, o estágio, assim como no curso de administração também, ele se diferencia das demais atividades. Ela é uma atividade muito prática, onde vocês vão estar em contato com uma entidade concedente do estágio, uma entidade pública, e vocês vão ter a oportunidade de relacionar toda a teoria do curso com a prática. E essa disciplina, linha de formação especial, ela vem para contribuir, para colaborar com a disciplina de estágio de vocês. Então, desde já eu já estou à disposição de vocês para a gente ir trocando ideias, falando sobre o estágio, que daqui a pouco eu já vou falar para vocês sobre algumas datas aí que vocês têm. Então, é uma atividade que se realizada, seguindo todo um cronograma, não perdendo os prazos, não deixando para a última hora, que eu não imagino que vocês vão fazer isso, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Vão construindo, é uma disciplina, o estágio é uma disciplina que se constrói. Não tem nada pronto nela, você não vai encontrar respostas num livro, você vai encontrar fundamentação para aquela situação. E a resposta, quem vai buscar são vocês. Então, é muito diferente das disciplinas do dia a dia, como eu já falei para vocês. É uma disciplina prática, mas que também, por outro lado, nos possibilita vivenciar aquela realidade da instituição pública, que até o momento, para quem, às vezes, não tem aquela experiência, ainda não viveu, não faz parte de uma instituição pública, então, ela possibilita isso para a gente, que a gente vivencie a rotina, o dia a dia dessa administração pública, os seus problemas, as suas dificuldades, que, às vezes, de fora parece tão fácil da gente resolver as coisas, mas, quando a gente está lá dentro, a gente consegue enxergar o outro lado também. Então, é uma disciplina, que eu diria para vocês, complexa, mas gostosa. É uma atividade que vocês vão se encantar com ela no decorrer do desenvolvimento dessa disciplina. E vai ajudar vocês a resgatar tudo o que vocês aprenderam durante o curso e colocar isso tudo num único material. Além desse contato com as instituições, vocês também vão estar construindo um aprendizado. Além do aprendizado teórico, então, um aprendizado prático, do dia a dia mesmo da instituição. Vocês sabem que o estágio, ele não foi criado pelo professor Márcio, pelo professor Ademir, os coordenadores do curso. Existe uma regulamentação, é uma exigência. Quem não realiza atividade de estágio, não comprova suas horas, não se forma, não termina o curso, não conclui o curso. Então, existe uma regulamentação que está na página de vocês lá, a regulamentação do CONCET, que é o nosso conselho de administração. Então, o estágio é algo regulamentado, é obrigatório e vocês precisam, então, realizar para poder concluir o curso. Vocês já devem saber que vocês devem realizar 300 horas de estágio, né? É uma carga horária de 300 horas. Então, é regulamentado e que precisa, antes de iniciar, de alguns passos, né? O primeiro deles, o que eu preciso fazer primeiro, né? Preciso de alguns documentos, eu preciso ter um termo de compromisso, que vocês também já têm o modelo lá na página, porque se eu não tiver esse termo de compromisso firmado entre a concedente de estágio, eu não posso iniciar o meu estágio, né? Então, vamos começar assim. Vocês devem estar pensando, tá, mas por onde que eu vou começar tudo isso? Então, por onde que nós vamos começar? Vamos pensar aqui para esse, para esse, início dessa atividade. O que que você precisa? Formalizar um termo de compromisso. Mas como é que eu vou formalizar esse termo de compromisso, né? Você vai escolher uma entidade, uma instituição pública, que vai conceder o estágio para você. Então, primeira coisa, você tem que ter um termo de compromisso firmado. O que que é um compromisso? Onde eu me comprometo e outra parte também se compromete, né? Então, ambos temos responsabilidades elencadas nesse termo de compromisso. Depois que eu tenho esse termo de compromisso, eu já tenho a entidade que eu vou realizar o meu estágio, vou realizar o estágio e vou finalizar com o relatório de atividades, final de atividades, né? Que são compilados tudo isso, que é o chamado aí TCC, então, no final. Então, eu vou, primeiro, escolho a entidade, firmo o termo de compromisso, eu realizo o relatório final, isso tudo para frente, né? Eu só estou dando uma dica para vocês de como isso tudo vai acontecer. E, para aprovação, depois que eu entrego esse relatório, o que que eu preciso fazer? Passar por uma banca, demonstrar que, de fato, eu tenho aquele conhecimento, que eu participei de todas as atividades desenvolvidas nessa instituição, nesta concedente de estágio, nessa entidade, e comprovar, né? E, de fato, eu me apropriei desses conhecimentos, eu sei o que eu estou dizendo, que é a chamada a banca final, então, né? Agora, vamos pensar assim, como é que eu vou fazer tudo isso? Sozinho? Não, né? Cada equipe vai contar com o apoio de um professor orientador, que o estágio, a coordenação está definindo, né? E, assim como nós, da disciplina de LFE, seremos os orientadores de vocês, estaremos trabalhando, apoiando vocês nesse processo, mostrando, não desenvolvendo o trabalho para vocês, mas fazendo o quê? Mostrando o caminho, né? Ajudando vocês a tirar as pedras do caminho de vocês e vencerem, então, os obstáculos que virão aí por adiante da disciplina, né? Então, nós vamos acompanhar todo esse desenvolvimento. Para 2019, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, né? Eu estou sabendo que, desde janeiro, já está disponível lá para vocês a página lá da disciplina de estágio. E o que que tem lá? Regulamentos, documentos. Alguém de vocês já providenciou isso? Vocês já estão pensando nisso? Então, se ainda não, precisamos começar a pensar agora, né? A partir dessa disciplina, formalmente, precisamos pensar como iniciar tudo isso. Então, primeira dica que eu dou para vocês. Escolher a equipe de estágio. A equipe de estágio é aquela equipe que ela tem o mesmo objetivo. Ela não é um grupo onde cada um tem os seus objetivos, aí junta uma coisa só. A equipe de estágio precisa ter o mesmo objetivo. As mesmas responsabilidades, um deve apoiar o outro. Então, muita atenção ao formar as equipes de estágio. A gente não forma uma equipe de estágio por conveniência, que isso, às vezes, pode não dar muito certo. Ah, eu moro perto, a gente se encontra bastante. Eu brinco muito com a turma de estágio na qual eu sou coordenadora, que aquele amigo, nem sempre o melhor amigo para sair, para a gente se divertir, é o melhor amigo, o melhor colega para fazer o trabalho de estágio. Porque, às vezes, nós temos objetivos diferentes, temos formas de trabalhar diferentes, metodologias diferentes. Então, pensa muito na formação dessa equipe. E penso que essa equipe já deve estar se conversando. Se ainda não, dou uma dica. Montem as suas equipes o quanto antes, ok? Outra situação, escolher a linha de formação específica que vocês vão trabalhar. Gestão de saúde, administração pública ou administração pública municipal. Se eu estou escolhendo gestão de saúde, já tenho que escolher uma entidade para buscar, para conversar, para tentar que ela seja a concedente do estágio numa organização de saúde. Eu não posso escolher a linha de formação em gestão de saúde e não estar atuando, o meu estágio não se desenvolver de maneira prática numa entidade de saúde. Então, as duas coisas estão amarradas. Ah, eu vou fazer, então, o estágio, a minha linha escolhida será administração pública. Obrigatoriamente, eu tenho que estar vinculado a um órgão da administração pública. E se for administração pública municipal, obrigatoriamente eu tenho que estar trabalhando na gestão pública municipal, né? Então, pensem nisso. Primeira coisa, formar as equipes. Segunda, escolher a linha de formação específica para eu poder direcionar isso para a entidade que vai conceder, então, o estágio. Depois que eu faço isso, eu visito essa entidade, eu converso, então, nos comprometemos, né? Nós, como alunos, a entidade como concedente, vamos elaborar o quê? O chamado projeto de estágio. Porque eu não posso iniciar um trabalho de pesquisa, de formação, sem ter um projeto. E o que é um projeto? Um projeto é um planejamento das minhas atividades. E logo a seguir, nós vamos conversar um pouquinho mais detalhado sobre o projeto, que vocês, como já tiveram outras disciplinas que devem ter falado aí do projeto bastante, não é algo muito novo para vocês. Precisamos só organizar um pouquinho as ideias voltadas aí para o estágio. Vejam, tudo isso que eu falei para vocês, formação de equipe, termo de compromisso assinado, escolha da linha de formação específica, projeto, vocês têm um prazo de entrega até 30 de outubro. Nós estamos no mês de março com a nossa disciplina e eu já estou falando de algo que vocês têm que entregar em 30 de outubro. Parece bastante tempo? Parece. Mas se vocês perderem o fiozinho da meada aí, quando vocês verem, chegou 30 de outubro, está chegando e aquele atropelo para fazer o projeto, eu ainda não tenho a equipe, a equipe não está bem formada, eu não firmei o termo de compromisso com a entidade. Gente, passa muito rápido. Então, não deixa para a última hora. Não perca esse prazo. Então, nós estamos conversando em março. Vamos começar a trabalhar, né? Vamos firmar as nossas equipes, vamos começar as nossas pesquisas, vamos começar com bastante tranquilidade a desenvolver o nosso projeto, que a gente não faz nada atropelado e fica algo muito tranquilo. Aí sim, o estágio deixa de ser uma dificuldade e passa a ser simplesmente uma atividade complexa, né? Que tem vários elementos a serem cumpridos. Tempo nós temos, estamos iniciando com bastante tranquilidade. Então, não deixem lá para 30 de outubro ou para uma semana antes, né? Que aí vai ficar difícil, vocês vão se estressar e daí as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina que deveria acontecer. Então, pensem nisso já, né? Para a gente poder ir trabalhando durante todo o ano, que eu vou estar aí acompanhando vocês, vou estar à disposição para a gente desenvolver um excelente trabalho, que ele seja, assim, muito produtivo, que ele traga muito conhecimento para vocês, que ele seja muito proveitoso. E além de tudo, além de tudo isso, além do conhecimento, que ele seja prazeroso, que seja uma atividade prazerosa, que não seja um peso para você e para a tua equipe, né? Que ele seja algo, de fato, assim, muito gostoso de ser desenvolvido. E o que eu tenho a dizer para vocês nesse momento? Sejam muito bem-vindos ao estágio, né? Algo que a gente vai desempenhar com muita tranquilidade desde que a gente siga todas essas orientações que eu iniciei com vocês nessa aula que trata simplesmente de algumas considerações iniciais sobre o estágio. Na próxima videoaula, nós vamos falar especificamente do projeto de estágio de vocês. Por enquanto, muito sucesso a vocês nesse início de caminhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho